São 206 peças, 300 quilos de cabelo, um trabalho que demorou 3 meses para ser confeccionado, uma doação de tempo e muito amor. Selecionamos os cabelos, fazemos toda a esterilização desses fios e trabalhamos assim para que sejam o mais próximo possível dos nossos cabelos naturais, trazendo assim para essas mulheres o resgate da autoestima, o resgate delas no meio da sociedade. As perucas foram feitas com cabelos doados ao Goiás Social pela Receita Federal em Goiânia, a partir de duas apreensões da PRF em Jatai, de cabelos que estavam sendo transportados sem nota fiscal e iam ser comercializados clandestinamente. A doação será para pessoas de baixa renda que fazem tratamento contra o câncer e vai ser uma forma de resgatar a autoestima num momento tão delicado. O resultado da doação de cabelos que foi aprendida pela PRF, doada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, é uma forma de resgatar a autoestima das mulheres em tratamento de câncer aqui do nosso hospital Araújo Jorge. Houve essa apreensão da Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal fez a doação para o governo do Estado, vocês como parceiros privados fizeram esse trabalho maravilhoso, de altíssima qualidade, que vai atender muitas mulheres e muitas mulheres também vulneráveis, que não conseguem adquirir uma peruca como essa. Os pacientes devem receber as peças durante a semana. Os pacientes devem receber as peças durante a semana.